Boa tarde a todos. Eu gostaria de complementar a minha fala no início, que eu estava abordando com relação à saúde. Então ficou aqui o meu registro, porque devido à falta de cirurgião ginecológico na nossa cidade, que nós só temos um, cirurgião ginecológico. Gente, percebam o seguinte, os hospitais privados, o que eles fazem para captar mão de obra, para captar mais médicos? Eles pagam bem para o médico. Então eu não vejo outro caminho a não ser para... Porque a desculpa que a administração usa é que o médico não vem porque o salário é pequeno. E não tem condição de aumentar o salário, o subsídio do médico. Gente, vamos ver o que tem que ser feito. Não é possível, não podemos ficar nessa ciranda, cirandando, cirandando, e parece que não sai do olho do furacão. Isso eu estou falando só de cirurgião ginecológico. Agora tem pediatra, agora tem psiquiatra infantil. Tudo isso que a nossa cidade está carente. Eu falei a respeito do quê? Que nós precisamos, urgente aqui na nossa cidade, terminar a reforma do postinho do Jardim das Indústrias. Nós precisamos construir um novo hospital na cidade. Quem sabe um hospital escola. Quem está articulando isso? Existe alguém trabalhando nessa proposta? Existe alguém fazendo uma frente com o governo estadual, com o governo federal? Para que possa viabilizar isso na nossa cidade? Multirão de cirurgia em Jacareí. Quantas pessoas estão na fila esperando uma cirurgia? Quantas? Olha, com certeza absoluta, um dia sim, um dia não, vem alguém reclamar da saúde no nosso gabinete. E a gente faz um esforço para tentar resolver o problema da pessoa, mas não depende de nós. Eu não posso fazer com que a pessoa passe na frente, na fila. Por isso nós precisamos de gestão na saúde na nossa cidade. Tem que investir pesado, como eu falei, no PSF. A saúde da família, para quê? Para levar mais saúde, ação preventiva e qualidade de vida para o cliente. Eu falei de cliente por quê? Porque a prefeitura é uma empresa. Os seus clientes são os moradores da cidade. E o que a gente paga, o que a gente compra da prefeitura? A gente paga com os nossos impostos. Para quê? Para ter uma boa saúde na cidade. Eu quero também falar aqui a respeito do quê? Novamente da situação do bilhete único. Eu gostaria que a técnica mostrasse aqui, por favor, desse um zoom. Bilhete único, que lá... A técnica, será que pode dar um zoom aqui? Bilhete único, como por exemplo... Olha lá, uma passagem igual a quatro ônibus em duas horas. Bilhete único. Uma passagem igual a quatro ônibus em duas horas. Obrigado. E eu estou tirando como exemplo São José dos Campos. Você tem o bilhete em duas horas. Você pode ir, você pode voltar, você pode vir de novo. Enfim, você pode tomar ônibus, quatro ônibus em até duas horas. Ih, Jacareí. Jacareí está difícil na questão do transporte. Já foi dito aqui a respeito dos nossos idosos. Mas aí chutam a bola para cima. Não, o que é a Constituição diz que o idoso é só acima de 65 anos que não paga. Isso é um bônus que a cidade dá. Por que que Jacareí não dá um bônus para o idoso? Por quê? Por que que nós não temos aqui o bilhete único e juntamente também a gratuidade das pessoas que estão na melhor idade acima de 60 anos? Não a partir de 65. Já questionei aqui também por que que a porta do meio não abre quando o ônibus está lotado. Eles alegam que vai desregular a balança do deficiente físico e aquela coisa toda. Por que que nós outras cidades não desregula? Só que em Jacareí desregula? Fica aqui o meu registro. Eu estou aqui nessa casa para estar do lado do povo. Sempre vou estar do lado da população. Essa foi a proposta da nossa entrada aqui como legislador e uma pessoa que vai contribuir para que você que paga os seus impostos seja valorizado. Eu agradeço. Uma boa tarde a todos.